A Norama Notícia volta ao vivo, diretamente do torneio de truco do Clube Recreativo Império. Tem uma jogada aqui interessante, envolvendo dois panoramenses e dois visitantes aqui, ó. Laurilândia. Onde? Laurilândia. Laurilândia. A cidade dos adversários panoramenses. Os panoramenses estão com 11, os adversários com 8. Essa é a nega, hein? O pessoal parou aqui pra acompanhar essa mesa. Agora, 9 a 11, os adversários vão assustando aí, ó. Rodrigo Targa tá aqui. A dupla do Rodrigo Targa ali pegou uma pedreira, hein? Vamos. A urilândia, toda coisa que vem, vai fornecer. Isso aqui. Vamos, vamos. Aí, ó. Essa figura aqui de frente, aqui, ó, o Gabriel. Todas as vezes que ele participou aqui do torneio de truco do Jorginho, ele ganhou, viu? Então, o Targa aqui, ó, o Rodrigo Targa pegou uma pedreira. 11, 11 a 9, os panoramenses estão na frente, a nega, o pessoal tudo aqui acompanhando. Os competidores, eles escondem as cartas, né, para que ninguém visualiza. E aí, ó, deu, tá aí, ó. Deu, deu, panorama. Tá aí, ó, a dupla vitoriosa aqui. Vai pra repescagem. Ei, Rodrigo Targa! Aí, tive uma torcida grande aqui pros meninos de panorama, hein?